Ei amigos, a vida às vezes é muito complicada, porque de vez em quando a vida acaba sendo uma comédia romântica. Sabe, aquele pedido de casamento no meio do estádio de futebol lotado? Nem sempre sai como deverá sair, pois é, nem sempre isso dá certo. E pensando exatamente nisso, nessas situações constrangedoras e vergonhosas, nós do canal Full Curiosidade, decidimos trazer para vocês os 8 pedidos de casamento que deram em rádio e que foram filmadas e colocadas na internet. Olá pessoal, eu chamo Rito Paundi e seja bem-vindo ao canal Full Curiosidade 100%. E antes de começarmos a mostrar esses pedidos que deram errado, já vai deixando aquele teu valioso legão, subscreva-se aqui no canal e não se esqueça de marcar os lindos e notificações. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Só diga sim, só diga sim. A noite infeliz O Natal, o Natal é um momento de felicidade e de muita festa. E nesse tempo de Natal, um rapaz foi festejar o Natal na casa da sua namorada. E convenhamos, meus queridos amigos, esse é o melhor local para pedir a sua amada em casamento. Tudo naquele dia ia tão bem. E na mente do rapaz, nada poderia dar errado. Mas infelizmente, a resposta da sua namorada fez com que o Natal para esse rapaz fosse muito doloroso. E tendo esse vídeo como referência, o meu conselho é o seguinte. Nunca tente fazer isso. E cortar o coração O cara desse vídeo leva a amada até a praça de alimentação de um shopping nos Estados Unidos. E esse lugar, para vocês terem noção, é onde os dois pombinhos se conheceram. E o rapaz, por sua vez, se ajoela e ele fala, fala e fala. Até diz que ama como ela corta seus cupcakes, blá blá blá, entre várias coisas. Mas a moça não está afim de casar. E de imediatamente, negou o pedido de casamento. E o rapaz ficou muito decepcionado e um bocadinho envergonhado. Não é possível, não, não é possível que a nossa relação tenha chegado a este nível. A bola fora O cenário escolhido para esse pedido de casamento foi uma partida de beisebol. Todas as câmeras do jogo estavam apontando para o casal. E no telão, o namorado pede a garota em casamento. A resposta, meus queridos amigos, foi um grande tapa no meio de toda a multidão. E como vocês podem reparar nesse vídeo, a namorada desse rapaz, saiu correndo e ele fica ali desconsolado. E sem acreditar no que estava acontecendo. Não é possível, não, não é possível que a nossa relação tenha chegado a este nível. Ojo no lanche Este, meus queridos amigos, é parecido com o anterior. Mas o esporte muda, porque aqui já não se trata de jogo de beisebol, mas sim de jogo de basquetebol nos Estados Unidos. Tudo começa quando o namorado e a namorada caminham até a quadra. Ele se ajoelha, oferece o anel e ele se abaixa para dizer que não, não, não vai rolar. E o pior de tudo, meus queridos amigos, é a narração do vídeo. Imagine só se fosse aqui em nosso país. Como as coisas seriam. Em rede nacional Esse pedido de casamento, meus queridos amigos, aconteceu em direto, lá na Austrália. Isso tudo aconteceu em um programa de auditório de Brisbane. Onde o cara leva um fora ao pedir a namorada em casamento. Mas o que é mais estranho nesse vídeo, é a cara de terror que a moça faz quando o namorado se ajoelha. E conclusão, o pedido de casamento não deu certo. E o homem acabou ganhando uma grande humilhação em direto. Não é possível, não, não é possível que a nossa relação tenha chegado a este nível. Voar ou subir? Às vezes, meus queridos amigos, nem sempre é o não que atrapalha o pedido de casamento. Porque neste caso, o apaixonado amarrou o anel de noivado a um balão com forma de coração. Que se formos analisar, é algo romântico. E para ainda mais copilar essa frase romântica nesse pedido de casamento. O rapaz entregou o balão para a namorada no parque onde eles tiveram seu primeiro encontro. Ai, quem aí não concorda comigo que isso é algo muito romântico além da conta. Só que no momento do pedido, a moça ficou tão emocionada que largou o balão. E lá se foi o anel perdido nos ares. Ou melhor, na estratosfera afora. E o que é mais surpreendente nessa história, é que você não me deixou o Valioso Legão. Então deixe o Valioso Legão e comente o que você acha dessa história. E não só dessa história, das outras histórias de pedidos de casamento que deram muito errado. E compartilhe o vídeo com as demais pessoas. E assista todos os vídeos do nosso canal para o nosso canal. Traz bons vídeos. Vídeos de curiosidade, lendas urbanas, vídeos engraçados. Qualquer tipo de vídeo que você deseja assistir. É só assistir aqui no nosso canal. E não se esqueça, meu querido amigo. Faça tudo com fulcrozade, 100%. E fique à espera do próximo vídeo.